Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Eu sou o pastor Antonio Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar com você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, na verdade, já faz alguns dias que eu estou pra trazer essa mensagem aqui e eu tenho certeza vai falar diretamente com você. Irmão, cês tem percebido que cada dia mais está difícil confiar nas pessoas. Como é difícil, né? A gente saber qual é a verdadeira intenção das pessoas. Isso porque nós estamos nessa era da internet, das redes sociais e é muito fácil uma pessoa transparecer uma imagem que ela não é. É muito fácil uma pessoa colocar fotos bonitas, colocar mensagens positivas, mensagens de fé, mas você não conhece a intimidade da pessoa. Então, cada dia mais, nós precisamos ter o discernimento e eu vou te dar aqui hoje a resposta que você tanto precisa pra você não ser enganado. Por mais que pareça que a pessoa tem boas intenções, ela está bem intencionada, mas o Espírito Santo é quem vai te mostrar se realmente está certo você conviver com essa pessoa, fazer uma parceria. Eu vou te mostrar aqui um versículo que Jesus disse que vai abrir os seus olhos e você vai me agradecer por isso porque olha irmãos, eu confesso pra vocês, o que tem de gente que aproxima da gente querendo eh buscar o o próprio interesse, não é verdade? Pessoas que querem somente algo pra elas, mas elas não estão interessadas no nosso bem-estar, elas não querem nos ver felizes, elas querem apenas sugar de nós, são os sanguessúbias, os vampiros, né? Do nossos dias, então esse versículo aqui vai te abrir os olhos, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado as orações, olha, cada dia mais e mais pessoas comentam o que Deus está fazendo na vida delas. Eu sei que eu sou apenas um instrumento do senhor e você também é um instrumento de Deus quando você compartilha no WhatsApp eh é sempre bom você deixar uma mensagem, olha, Deus tocou meu coração, ouça essa mensagem aqui hoje, com certeza, muita gente tem sido abençoada através da sua vida, amém? Nós já vamos começar aqui, depois eu quero orar por você, pela sua família, vai ser um grande mover do Espírito Santo em nome de Jesus. Antes de começar, eu só peço pra você se inscrever no meu canal, dá uma olhadinha aí, tem um um botão aqui ó, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, aí você clica no sininho e seleciona a opção todas, tá bom? Assim você vai receber aí no seu celular todos os vídeos que eu colocar. Vamos lá, irmãos, Jesus falou algo muito interessante lá em Mateus, capítulo sete, o versículo dezesseis ao dezoito. Presta atenção, olha o que ele disse. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins, a árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons, amém? Irmãos, esse versículo, ele tem tocado muito meu coração já faz uns dias e toda vez que eu eu tento gravar, eu não consigo, mas hoje chegou o dia, eu creio que é hoje, você que entrou aqui hoje, não foi por acaso, eu vou entender como um sinal de que é Deus querendo te trazer esse ensinamento, tá certo? Aqui Jesus tá dizendo o seguinte, olha, árvore boa, ela não pode produzir frutos ruins e árvore ruim não pode produzir frutos bons. Da mesma forma, no livro de Tiago, capítulo três, ele fala o seguinte, será que de uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada? É claro que não. Da mesma forma, uma pessoa boa, ela não usa a sua boca para amaldiçoar o seu irmão. Esse é o contexto de Tiago, capítulo três, ele tá falando sobre o poder da língua. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, tem pessoas que elas nunca produziram nada de bom, são pessoas que não dão frutos, certo? E aí, muitas vezes, a gente conversa com essas pessoas e elas têm uma boa palavra, elas têm palavras agradáveis, muitas vezes, são pessoas, gente boa, pessoas carismáticas, mas irmãos, devemos olhar os frutos. Quando nós lemos aqui em Mateus, capítulo sete, Jesus está falando dos falsos profetas, falsos pastores, você os reconhecerá pelos seus frutos. Esse é o contexto que Jesus tá trazendo. Só que, irmãos, nós não precisamos somente pensar nos líderes das igrejas, nos falsos profetas, porque cada um de nós também é uma árvore que vai produzir frutos bons ou ruins. Ou seja, se Jesus está controlando a nossa vida de verdade, não tem como a gente dar frutos ruins. É claro que nós podemos em algum momento falhar, nós podemos pecar, mas isso é apenas um acidente, não é algo comum que acontece na nossa vida. A questão é, a pessoa que não entregou sua vida pra Jesus ou não está deixando que o Espírito Santo a controle, mude a sua vida, essa pessoa não vai dar frutos bons. E aí Jesus vai continuar dizendo o seguinte, que aquele que não dá frutos bons, ele será cortado e lançado no fogo. Irmãos, é muito grave, é muito sério isso aqui. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo mude a nossa vida. É um processo, leva tempo, leva uma vida inteira, mas você tem que passar por essa transformação pra você deixar Jesus brilhar, Jesus aparecer na sua vida. Amém? Como eu disse no começo da mensagem hoje, é muito difícil você saber quem realmente está dando bons frutos, porque a internet pode mascarar muita coisa. A pessoa nas redes sociais, ela pode passar uma imagem que ela não é. Quantos casais, hoje você olha as fotos deles, tá perfeito, tá lindo. Mas será que realmente eles estão vivendo aquilo tudo dentro de casa? Sabe, irmãos, uma vez eu fiquei assustado, eu olhei as fotos do do casal, sempre postando fotos muito amorosas, né? E aí, de repente, fiquei sabendo que eles divorciaram, eu tomei um choque, todo mundo tomou um choque, porque eles pareciam tão felizes, sabe? Então, irmãos, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos mostre quem realmente está com a razão. E como que você pode saber isso? Observando os frutos, ou seja, olha para o passado dessa pessoa, procure conhecer mais ela, pergunte para as outras pessoas sobre aquela pessoa. Por exemplo, quando você vai contratar alguém, o que que você deve fazer? Você deve ligar nos outros estabelecimentos, nas outras empresas que já contrataram aquela pessoa pra você tirar informações. Será que foi um bom funcionário? Será que deu trabalho? Será que era um funcionário que causou picuinha com as outras pessoas, sabe? Então, é importante você saber o histórico. Da mesma forma, irmãos, Jesus tá falando aqui dos profetas. Uma pessoa pode te entregar uma profecia e Deus pode usar a boca de qualquer pessoa. Deus usou a boca de um jumento, não é assim? Quando a jumenta falou com Balaão, algo incrível, nunca se ouviu falar de um milagre como esse, mas Deus usou a boca de um animal para falar com o profeta e aquele profeta estava desviado e mesmo assim ele não reconheceu, mas Deus usou a boca de um jumento, ele pode usar quem ele quiser, da forma que ele achar melhor, mas eu quero dizer uma coisa, mesmo que você receba uma profecia, procure saber quem é a pessoa que te entregou essa palavra, essa pessoa tá firme com Deus, porque às vezes uma pessoa que está desviada, ela não está ouvindo a voz do Espírito Santo, muitas vezes está ouvindo a voz do inimigo, então fique muito atento aos frutos, tá certo? Então, o que eu senti muito forte no meu coração, o Espírito Santo me mostrou, é pra você tomar cuidado com as parcerias, não faça parceria com qualquer pessoa, tome muito cuidado com sociedade, tá certo, irmãos? Muitas vezes a gente tá cansado do trabalho e aí de repente surge alguém com uma proposta, olha, vamos trabalhar junto, vai ser mais leve pra todo mundo, então não se esqueça, sociedade é como se fosse um casamento, você está casando com aquela pessoa eh profissionalmente falando, entendeu? Tome muito cuidado porque tem que ser pessoas comprometidas mesmo com Deus, tem tem que ser pessoas assim que estão alinhadas com o propósito de Deus, porque senão a chance de dar errado é muito grande, a Bíblia diz não entre em jogo desigual, porque que comunhão tem a luz com as trevas, o crente com o descrente, tá certo? Então, irmãos, o que eu anotei aqui é isso aqui, precisamos tomar cuidado com as pessoas que entram na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, olha, você que tem o costume de levar muitas amizades dentro de sua casa, toma cuidado, sua casa tem que ser um lugar sagrado, um lugar de de convívio somente com aqueles que são da sua intimidade, não fique colocando muita gente dentro de casa, tá bom? Então, outro detalhe que eu observei assim ao longo desses tempos, né? Principalmente eu convivo com muitas pessoas, muita gente chega, ô pastor, ô pastor, vamos fazer tal coisa juntos, tal, eu percebi uma coisa que você tem que prestar atenção também, sabe aquelas pessoas que reclamam dos outros o tempo todo? Sempre tá achando defeito nos outros, é como se ela estivesse sempre certa, abra os olhos com esse tipo de pessoa, porque tem gente que, sabe, é, ela vem até com aquela, com aquele ar de, assim, tá sofrendo, pessoas passaram ela pra trás, é como se ela fosse vítima, sabe? Tome cuidado, porque às vezes, irmãos, ela é o problema, às vezes essa pessoa é o problema, se todo mundo, às vezes criou caso com ela, talvez ela realmente é a mansazinha podre, sabe? É a pessoa que dá trabalho. Então, se uma pessoa tem inimizade com muita gente, abra os olhos, porque às vezes o problema é essa pessoa, tá bom? Então, voltando aqui a a nossa conclusão, pra gente já orar, eu quero orar por você hoje, pra Deus abrir os seus olhos com as amizades que entram na sua vida, seja na área amorosa, ontem mesmo estava conversando com uma irmã e ela falou, pastor, eu já entrei em tanto relacionamento que me machucou, eu me frustrei porque eu confiava nos homens que se aproximaram de mim, eles só queriam a minha carne, o meu corpo, só queriam, sabe, tirar proveito e e ela falou, graças a Deus, pastor, eu me converti, graças a Deus, eu mudei de vida, hoje eu estou casada e eu devo muito as orações, esses momentos aqui, sabe? Então, irmãos, eu fiquei tão feliz porque esses conselhos que eu tenho trazido não tem sido em vão, eu queria muito poder conversar com você pessoalmente, te dar um abraço, a gente orar juntos, mas aqui pela internet já é uma porta que Deus abriu pra gente caminhar todos os dias, tá bom? E eu quero ler com você o último versículo que mostra que nós devemos sempre conhecer os dois lados da história, tá certo? Eh eu já aconselhei muitos casais hoje em dia, sabe como que eu faço? Quando um homem ou a mulher chega até mim falando, pastor, meu casamento tá ruim, me ajuda, sabe o que que eu faço? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, você e a outra pessoa, aí a gente conversa, nós três, ou então nós quatro, eu chamo a minha esposa, a gente conversa, porque irmãos, eu cansei de ouvir coisas, às vezes, do marido falando mal da esposa, a esposa falando mal do marido. E aí, eu nunca sabia muitas vezes os dois lados da história e eu hoje eu procuro colocar os dois frente a frente e aí eu quero ver o que vai sair daquilo ali, entendeu? Nós precisamos saber os dois lados. Então, eu quero ler com você provérbios dezoito, o versículo dezessete. Olha o que está escrito. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão até que o outro venha a frente e o questione. Olha que interessante. Eu vou ler de novo, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão até que o outro venha a frente e o questione. Irmãos, é exatamente isso que eu falei. Uma pessoa que chega pra você falando só coisas que parece que ela está certa, na verdade, tem que ouvir o outro lado da história, porque às vezes a outra pessoa, ela está com a razão, mas essa primeira pessoa parece ter muita razão. Então, peça muito discernimento a Deus, ao Espírito Santo, ele vai te guiar, você não vai tropeçar, não vai fazer escolhas erradas a partir de hoje, tá certo? Glória a Deus, você entendeu a mensagem? Então, nós vamos orar agora, eu vou ungir aqui as minhas mãos e e eu quero interceder por você que está frustrado, sabe? Machucado, parece que até hoje assim, não rompeu, nada fluiu e muitas vezes por causa disso, pessoas atrasaram a sua vida, pessoas te fizeram gastar dinheiro, pessoas trouxeram prejuízo eh emocional pra você, tem gente, irmãos, que são tão sanguessugas que elas vêm sugando a nossa vida por anos e anos, é como se fosse um morcego mesmo espiritual, essa pessoa só quer o nosso sangue, sabe? Elas só querem arrancar tudo de nós, não agregam nada na nossa vida e a gente, por causa de carência, a gente acaba ficando agarrado nessas pessoas, a gente não tem coragem de falar não, irmão, se a gente não aprender a falar não, nós vamos sofrer muito na vida, você tem que aprender a falar não e não fica se justificando também não, simplesmente tenha postura, seja um homem de verdade, uma mulher de verdade, Deus vai te honrar, pode ter certeza, ore antes de conversar e Jesus vai te dar toda a direção, amém? Glória a Deus. Então agora eu vou orar por você, eu já ungi as minhas mãos com o óleo da unção, você vai fechar os teus olhos e no final eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas no WhatsApp. Vamos fazer essa corrente de fé crescer a cada dia. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu te agradeço porque o senhor hoje nos presenteou tanto com esta palavra, com mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, porque o senhor está sempre conosco, mas hoje, pai, eu creio que o senhor tocou a gente de uma maneira diferente. Pai, eu te agradeço porque o senhor é luz para os nossos caminhos. A tua palavra ilumina a nossa vida e nos dá direção. Ó Senhor, meu Deus e meu pai, eu te peço, fortalece-nos, ó Deus, para que a gente possa resistir às tentações do inimigo. Muitas vezes vem em forma de uma pessoa que chega até nós com palavras bonitas, com propostas interessantes, mas muitas vezes são o laço do inimigo. Muitas vezes não é a porta que o senhor deseja pra nós. Por isso, meu pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, unge a vida dos teus filhos agora, senhor. Da cabeça a planta dos pés, enche-nos com a tua presença e nos revela toda a verdade que muitas vezes está oculta, está escondida. Quantas pessoas, meu pai, elas chegam até nós, muitas vezes com segundas intenções, elas não querem o nosso bem, elas querem apenas nos prejudicar. Ó, meu Deus e meu pai, mas hoje nós não aceitamos isso mais e nós repreendemos todo o mal. Todas as pessoas que foram enviadas pelo diabo está repreendido em nome de Jesus. Pai, acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor deste homem, desta mulher que estão sofrendo no casamento. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos compaixão, paciência, os frutos do Espírito. Nós queremos ser governados, controlados pelo teu Espírito Santo, queremos romper com a carne, com tudo que nos afasta do senhor, com os embaraços dessa vida, nós queremos abrir mão de tudo para te seguir, Jesus. Ande conosco, senhor, venha caminhar ao nosso lado, venha nos encorajar, nos dar direção e quando chegar alguém no nosso caminho, Jesus, mostra-nos a verdade, que nenhuma coisa escondida fique oculta para sempre, mas que o senhor traga a luz e na nossa vida também, senhor, tira de nós a carência emocional, a carência que nos prejudica tanto, que nos leva para o pecado, que nos faz envolver com pessoas que não merecem, que não dão frutos, ó senhor Jesus, eu te peço, fica conosco. Eu oro também neste momento, pai, por cada pessoa que está endividada, pessoas que agora estão atoladas nas dívidas, estão presas a diotas. Jesus, em primeiro lugar, nós te pedimos perdão, porque nós não administramos bem aquilo que o senhor nos deu. Ó senhor, eu te peço também, abre portas, pai, porque muitas vezes o dinheiro é curto, é pouco dinheiro e nós sabemos o quanto é difícil viver hoje em dia. Senhor, nos dá sabedoria pra gente empreender, pra gente fazer negócios, dá-nos também força, vigor pra gente levantar da cama e trabalhar. Ó meu Deus, eu oro também por essa pessoa que está enferma, talvez num hospital, no leito de hospital ou essa pessoa que está acamada, senhor, traga um renovo espiritual, traga uma alegria que o mundo não pode oferecer. Ó Jesus, eu te peço, enche essa pessoa agora com a tua presença e com a tua paz. Em nome de Jesus, eu oro, eu já te agradeço e eu creio, senhor, que agora a tua mão de poder está tocando essa pessoa, está arrancando com a mão todo mal, toda opressão, toda tristeza e o senhor está começando hoje uma nova história na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o senhor fez aqui hoje e por tudo aquilo que o senhor irá fazer em nossas vidas. Amém, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.